E o Produto Interno Bruto do Brasil, que é a soma das riquezas produzidas pelo país, cresceu 0,6% no terceiro trimestre deste ano e alcançou mais de um trilhão de reais. O destaque ficou com a agropecuária, que teve alta de 2,5%, seguida da indústria, com crescimento de 1,1%. O setor de serviços se manteve estável. O ministro Guido Mantega comentou o desempenho do PIB. Estamos numa trajetória de recuperação da economia, de aquecimento. A trajetória é positiva. Ela não foi tão alta quanto nós esperávamos. Todo mundo esperava uma aceleração maior. Não veio, mas a economia está em aceleração. A trajetória da economia é de aceleração e que vai continuar no quarto trimestre em função desse resultado. O quarto trimestre deverá ter um crescimento maior do que o terceiro trimestre e assim deverá continuar a economia para o próximo ano.